Fala rapaziada, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre capa de chuva Eu tava precisando de um modelo de capa de chuva porque toda vez que eu tava precisando da capa Ou a capa tava ressecada, ou a capa tava rasgada Tive muito modelo de capa de chuva e tava precisando de um modelo da hora Então eu postei lá no meu Instagram pra alguém indicar o modelo de capa de chuva E muita gente indicou esse modelo aqui E realmente foi um modelo que me surpreendeu bastante, nunca tinha usado capa de nylon Então já vou botar um spoiler aí no começo do vídeo Que esse modelo aqui é o modelo de nylon Que é o que? O material que ela é feita é um material impermeável Que ele não é grosso igual aquela capa convencional, né? Aquela capa baratinha, vamos dizer assim Porque essa capa aqui ela tem um custo pra um pouquinho a mais Mas realmente galera, compensa o investimento Porque é uma capa realmente uma capa reforçada E por dentro, nas costuras da capa, ela tem um gelzinho silicone Que ajuda a fazer a vedação E acaba ficando mais reforçada ali a costura Então a capa aqui não rasga fácil E vai ter uma durabilidade aí por muito tempo Então já vamos lá pro produto A capa é uma capa da Carly Ford Race Ela vem desse jeito aqui Lembrando que eu já usei essa capa Eu já fiz o teste realmente, cara É, não tô ganhando nada pra falar Mas é uma capa muito boa Um produto que falar pra você É, tem outros concorrentes no mercado Não utilizei Mas esse modelo aqui me surpreendeu bastante Ela vem dessa bagzinha aqui, ó Olha o tamanhozinho dessa bag, mano E aí, pra falar pra você Eu acho que a capa todinha tá aqui Eu acho que não pesa um quilo Se der, é umas 900 gramas Se der Vamos lá, vamos abrir aqui pra vocês Vou abrir aqui, ó Essa aqui é a calça Se liga só Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês Toda a calça aí Mas eu vou ficar em pé aqui Vou colocar um stake da calça aqui, ó Pra vocês verem Você vê que o material E eu já usei, ó Eu já usei É um material bem fino E por dentro Se liga só Ele, se quer por dentro da calça Ele é tipo como se fosse Um selante, não sei Um silicone por dentro E por fora É um material bem fino É como se fosse um tic-tel Impermeável Pra ser mais sincero pra vocês A barra da calça aqui Ela tem o zíper Caso você for usar a bota Que eu também uso Gosto bastante De usar botas aí Pra pegar chuva, né Não fica descalço Tem a galera que fica descalço Então Eu gosto de usar a bota, mano Coloca a bota Passa a calça por cima da bota E passa o zíper, mano Porque tem até os modelos de capa Que não vem com esse zíper aqui Na barra embaixo E acaba dificultando Pra você vestir a bota Então eu prefiro ter um modelo aí Com zíper Pesquisei bastante E acabei escolhendo essa aqui Por indicação da galera Lá do Instagram também Então essa é a calça Certo? Vou colocar um steak Desa calça aí Pra vocês verem Em cima elástico Lembrando que eu tenho 1,67m Sou pequenininho, mano Sou pequenininho E peso aí 77kg Eu sou pequeno mesmo, galera 1,67m Escolhi aí O tamanho G E ficou perfeito, cara Lembrando que eu tenho 1,67m E 77kg Tamanho G Ficou perfeito Quando eu dobro a perna Sentado na moto Ficou um tamanho super ideal Não ficou curto, certo? E vou mostrar pra vocês aqui agora Deixa eu só pegar aqui Tirar aqui de dentro também A jaqueta A jaqueta Nas costas Vem com esse detalhe Deixa eu mostrar pra vocês Refletivo, certo? E na frente Vem com o símbolo da marca aí No peito Deixa eu abrir ela aqui Pra vocês tenham noção No peito, ó Lado Meu lado aqui Lado esquerdo, certo? E aqui em cima também Na No pescoço Então, ó Ela vem com velcro Muito forte aqui no pescoço E além do velcro Ó Vem até embaixo o velcro Vou deixar uns takes aí Pra vocês Verem a A jaqueta também Ela vem com essa parte aqui Que é muito importante, ó O velcro tá aqui, né? O velcro tá aqui Desse lado da Da jaqueta Tá aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver aí E aí, ó Ela vem Além do velcro Ela vem com essa Com esse fechamento Pro zíper aqui, ó Um acabamento super importante Pra não molhar o zíper Ó, se liga só Vou mostrar pra vocês De pertinho aí, ó O velcro tá aqui Vem com esse fechamento Do zíper aqui, ó Por cima do zíper Pra não entrar água no zíper, ó Olha que bacana Aí você fecha o velcro todo aqui E aí o seguinte É... Tem esse fechamento E tem o zíper Por dentro É o mesmo esquema da calça Só que Ela vem com dois tecidos Vem como se fosse uma forração De tequetel por dentro E ela O melhor dela Que eu Quando eu usei Ela não é uma capa Que fica pesada no corpo Que tá parecendo Que você tá vestido num saco Sabe aquela capa Pesada de PVC Nossa, muito levinha Parece que você tá Bermudia e tequetel Não tem calça e tequetel Você tá doido E tem uns bolsos por dentro Pra você colocar o celular Do... Esse modelo aqui, ó Vem com... Vem com bolso Do meu lado esquerdo Não sei se do lado direito tem Eu acho que... Acredito que não Tem não Só do lado esquerdo Certo? E por dentro Ela é dessa forma aí, ó Se liga só Que da hora Que é por dentro Vou tá vestindo ela aqui agora E vou tá deixando os takes Pra vocês De como... Como que ela fica no corpo Se não é um modelo Bem da hora De verdade Se você curtiu esse vídeo Se você tiver alguma dúvida Já comenta aí embaixo E... Não se esquece de me seguir Lá no Instagram Porque lá no Instagram Eu posto os grauzão Muito louco E meu dia a dia Lá no Instagram Demorou? Então já me acompanha lá E se ficou alguma dúvida Nesse vídeo Comenta aqui embaixo E não se esquece Se inscrever no canal E deixar aquele likezão Pesado pra nós E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo